Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo dificílimo meu na internet Código Florestal Muito se fala sobre ele, pouco se entende Pra variar, vou começar com um histórico pra contextualizar a ideia Eu fiz um vídeo há um tempo atrás chamado Floresta Pra Que? Ele é quase como se fosse uma introdução ao Código Florestal Então, se vocês puderem, vejam esse meu vídeo antes Nesse primeiro vídeo eu dou uma ideia geral da importância das florestas Que vão ser fundamentais pra gente entender depois o que vai ser dito aqui Bom, sobre o que fala o Código Florestal O primeiro Código Florestal do Brasil, ele data de 1934, da época do Getúlio Pode até parecer muito antigo, mas na verdade tem gente daquela época que ainda tá viva hoje Então, quer dizer, pra gente é muito, mas pra história foi ontem Ele estabeleceu que a pessoa podia fazer o que quisesse com a propriedade que comprava No que diz respeito às florestas, tipo, se pôs tudo no chão, não tem problema Mas, ele previa, esse Código do Getúlio previa a preservação de algumas áreas de floresta Por quê? Porque elas seriam excelentes repositórios de lenha Que era um tipo de combustível muito importante naquela época Era basicamente esse o único motivo deles quererem preservar alguma parte de floresta O Estado mal sabia quais terras eram dele, quais terras não eram, quais terras já tinham sido tomadas, quais não tinham sido Tinha o menor controle e era o boom da expansão cafeeira Então, era mais fácil você manter controle das florestas, mantendo elas em propriedades privadas Do que mantendo elas em terras públicas que ninguém nem sabia quais eram Seria mais fácil de rastrear Mas a verdade é que ele nunca entrou em vigor na prática Foi no governo do Jânio Quadros que houve uma tentativa de reformulação do Código Florestal E pra, posteriormente, tentar colocá-lo em prática Mas a reformulação ficou tramitando, tramitando, nunca terminava e chegou a ditadura militar Vamos falar reto agora A ditadura militar não tinha nenhuma preocupação ambiental A Amazônia, naquela época da ditadura militar, ela era intocada, mais ou menos, no que diz respeito à agropecuária Foi com o slogan, integrar para não entregar, que a ditadura começou a espalhar um monte de gaúchos pelo Mato Grosso, pelo Pará e etc O sistema era simples, pegou a terra, desmatou tudo, ela é tua Na época da Guerra Fria, tinha muito medo de que aqueles terrenos vazios pudessem ser tomados Ou pelos países vizinhos, ou pelos Estados Unidos, sei lá Pra mim, isso continua sendo um conspiracionismo maluco hoje Mas naquela época ainda falava, que isso ainda pudesse ser razoável Além da agricultura e da pecuária espalhada na Amazônia Também foi no governo militar que eles fizeram aquelas rodovias enormes, tipo a Transamazônica Que cortavam a Amazônia no meio Foram verdadeiros fiascos rodoviários, mas que ajudaram um pouco a povoar a região Na época existia o Sudã, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar do Sudã Que era a superintendência de desenvolvimento da Amazônia Que financiava a exploração de madeira, ou seja, dava dinheiro pra quem explorava madeira E inclusive o Incra, ele premiava quem aparecesse por lá e desmatasse Foi na época da ditadura militar que tribos indígenas inteiras foram dizimadas Tem até histórias que nem a do massacre do Paralelo 11 Em que uma tribo indígena inteira foi contaminada com arsênico A mando de empresas de pecuária gaúchas E também junto com garimpeiros e madeireiros, né, envenenaram os índios tudo Calcula-se que cerca de 3.500 índios tenham morrido Ou seja, uma história digna do período colonial Mas que aconteceu agora, nos anos 60 Muitas tribos só se salvaram porque os irmãos Vilas Boas Que já estavam fazendo um trabalho com os índios há décadas Criaram o Parque Nacional do Xingu e levaram as tribos remanescentes pra lá Com mais uma evidência do governo militar extremamente esquizofrênico que a gente teve no Brasil Foi exatamente no governo militar do Camilo Castelo Branco Em 15 de setembro de 1965 Que foi estacionada a lei do Código Florestal Aquele que tinha sido escrito na época do Jânio Pra substituir o do Getúlio Vai entender porque o Castelo Branco não fez nada pra impedir a votação dessa lei no Congresso Acho que era mais pra tentar convencer as pessoas ainda de que os militares no poder não eram sinônimo de ditadura Porque naquela época ainda existia o Congresso O AI-5 só foi aprovado em 68, três anos depois Mas qualquer que tenha sido o motivo que levou o Castelo Branco a aprovar isso Nunca, repito, nunca o Código Florestal foi cumprido Enfim, mesmo assim eles legislam sobre alguns pontos muito importantes Vamos falar basicamente sobre o que ele diz O Código Florestal de 65, que é o que está em vigor até hoje Ele definiu o conceito de APP Área de Proteção Permanente Como o próprio nome diz, é uma área que nunca deveria ser desmatada Ela deveria ser, em princípio, ao redor dos leitos d'água Afim de evitar o processo erosivo, o assoreamento dos rios Fixar dunas, estabilizar mangues, entre outros objetivos Pergunta pra qualquer proprietário pecuarista do interior Vocês vão ver que quando você transforma numa área que normalmente é muito úmida em pasto Você começa a ter erosões enormes Mas assim, erosões muito grandes Porque a água continua correndo, né? Só que a floresta antes segurava Depois de não ter mais floresta, a água continua correndo Ela abre uns buracos no solo Girando umas erosões enormes Essas erosões são um problemão pra qualquer proprietário São um problema por quê? Porque elas são áreas inúteis, né? Não dá pra fazer nada com elas E esses cânions, verdadeiros cânions que se abrem Também pode ser um problema porque cai vaca e morre Cai boi e morre Então é um prejuízo pra eles E eles continuam crescendo Então, quer dizer, áreas onde tinha Mata Atlântica, por exemplo Isso é padrão, né? Sempre acontece isso É porque você retirou a cobertura vegetal original A floresta nas bordas das beiras dos rios Serve pra você impedir um afluxo maior de sedimentos pra dentro do rio Ou seja, ela dá uma segurada nos sedimentos que entram no rio Eliminar a floresta dali pode fazer o rio assorear Quer dizer, começa a entrar sedimento demais no rio E ele fica muito raso Ou mesmo ele pode dispersar, criando um alagadiço Formando aqueles bancos de areia dentro do rio Ele fica raso demais e vai abrindo até que Na verdade viram vários fios d'água Mas não era obrigado a ser vegetação nativa Podia ser qualquer árvore que você quisesse Não tinha nenhuma preocupação com espécies invasoras nessa época ainda Outro ponto importante determinado pela lei de 65 É o da reserva legal Reserva legal é o mínimo de vegetação Que o proprietário tem que deixar em pé dentro das terras dele Ainda tinha aquela ideia de reservas de material De lenha, outras coisas assim Da época do Getúlio ainda O proprietário podia colocar tudo no chão Se ele quisesse, mas tinha que replantar um pedaço Esse pedaço ele podia replantar, sei lá Com pinheiro, com eucalipto, enfim Em 1985, logo depois do final da ditadura Já no governo Sarney Foi criado o Ministério do Meio Ambiente E um ano depois, em 86 Foram feitas várias mudanças no Código Florestal Através de medidas provisórias Ou seja, medidas instituídas pelo presidente Que não passaram por votação na Câmara Elas primeiro passam a valer Para depois serem discutidas No que diz respeito às áreas de preservação permanente Ela aumentou a área de 5 metros de cada lado Para 30 metros nos rios mais estreitos E estipulou que com rios que tinham mais de 200 metros de largura Essa área de floresta tinha que ser equivalente Ou seja, tinha que ter 200 metros de floresta de cada lado desse rio A emenda de 1986 mudou um pouco o conceito de reserva legal Proibindo o desmatamento em áreas nativas Em áreas de vegetação nativa Amazônia, Mata Atlântica, etc Mas as áreas que já tinham sido desmatadas mesmo Podiam ser replantadas com qualquer árvore Não precisavam ser árvores nativas Em 1989, sim Com a Lei Federal 7.803 Fez-se a primeira menção de que as áreas desmatadas Fossem replantadas com floresta nativa E as reservas legais não podiam ter nenhuma atividade Que demandasse a derrubada de árvores Essa emenda incluiu o cerrado Como um bioma que deveria ter 20% de sua área preservada Como reserva legal A Amazônia tinha que ter 50% naquela época 50% de área reservada pra reserva Também alterou a medida das APPs Pros rios largos E criou APPs em áreas que ainda não estavam sendo cobertas Como? Ao redor das nascentes dos rios Nos mananciais Nos olhos d'água Nas bordas dos tabuleiros e chapadas A partir da linha de ruptura do relevo Ou seja, quando o relevo muda de direção Tinha que ter uma borda de floresta Ou ainda se a propriedade estivesse a uma altitude maior do que 1800 metros Nem preciso dizer que várias tragédias que aconteceram Acontecem principalmente porque as áreas de encostas são desmatadas Então, você pode colocar aí praticamente toda a região serrana do rio A parte de Minas Gerais agora que encheu d'água Se o pessoal mantivesse aquela floresta nas partes de tabuleiro Nas bordas dos morros ou das mudanças das encostas E mesmo nos próprios morros Dificilmente ia ter uma enchente do jeito que teve Ou dificilmente ia ter um deslizamento tão grande Talvez tivesse algum tipo de problema, mas não uma tragédia Mas não adianta O pessoal constrói a cidade exatamente onde não deve Exatamente na borda da montanha Exatamente na encosta Aí não tem jeito Agora um ponto importante Três anos depois O Rio de Janeiro foi sede da Eco 92 Não sei se alguém aí lembra disso Uma conferência das Nações Unidas Cujo objetivo principal Era buscar meios de conciliar o desenvolvimento socioeconômico do mundo Com a proteção dos ecossistemas da Terra Não foi a primeira, a primeira tinha sido em Estocolmo em 72 Mas foi a mais relevante até hoje Os países desenvolvidos assumiram a culpa De serem os maiores poluidores e os maiores degradadores do meio ambiente Os que mais causavam impacto ambiental E apoiou-se uma medida de financiamento Para que os países em desenvolvimento Não cometessem os mesmos erros dos países já desenvolvidos Ou seja, que eles se desenvolvessem Mantendo o seu meio ambiente em equilíbrio Esse financiamento que os países desenvolvidos vão dar para os em desenvolvimento E outros detalhes Foi chamado de Agenda 21 Foi a cartilha que praticamente todos os países adotaram depois dessa reunião No que diz respeito ao meio ambiente E ao desenvolvimento sustentável Foi depois disso que a palavra ecológico ficou famosa Antes ninguém falava de ecologia Ecologia era uma coisa só para quem fosse especialista na área mesmo Era uma disciplina da biologia Depois aí começou a ser tudo ecológico Ecologista, ambientalista Isso tudo não existia antes Não dá para negar a influência da Rio 92 ou da Eco 92 Para as medidas que foram tomadas depois na legislação brasileira Mais ajustes foram feitos ao Código Florestal Áreas como a Amazônia passaram a ter 80% da área como reserva legal Ou seja, antes era 50% e passou para 80% Ou seja, qualquer área rural na Amazônia tinha que ter 80% da floresta preservada Mesmo com essas medidas O não cumprimento dessas normas Só passou de ser uma infração para ser um crime Em 1998 Foi em 2001 que começou a vigorar o conceito que se tem hoje de reserva legal Uma área localizada dentro de uma propriedade rural Excetuada as áreas de preservação permanente Necessária ao uso sustentável dos recursos naturais A conservação e reabilitação dos processos ecológicos A conservação da biodiversidade E ao abrigo e proteção de flora e fauna nativas O tamanho mínimo da reserva depende do tipo de vegetação Então se a vegetação nativa é na Amazônia é 80% que tem que ser preservada O cerrado é 35% Para as demais regiões e biomas é 20% Veja como ficou o tamanho das APPs 30 metros de cada lado para rios até 10 metros de largura 50 metros de floresta para cada lado para rios entre 10 e 50 metros de largura E 50 metros no entorno de nascentes de qualquer tamanho 100 metros para rios entre 50 e 200 metros de largura 200 metros de floresta para rios entre 200 metros e 600 metros de largura 500 metros de floresta para rios com mais de 600 metros de largura Bordas de tabuleiro têm que ter um mínimo de 100 metros de floresta E essas bordas de rio são medidas a partir da altura máxima que o rio atinge Ou seja, você não poderia dizer que os 100 metros valem a partir da época de vazão do rio Não, tem que ser da época de cheia As áreas naturais de propriedade federal ou de propriedade estadual Só podem ter autorização de desmatamento dado pelo governo federal As áreas de APPs que foram degradadas devem ser recompostas, regeneradas ou compensadas A pena é de 3 meses a 1 ano de prisão E uma multa que pode chegar a 100 salários mínimos Toda reserva legal deve ser averbada, ou seja, registrada em cartório Uma coisa tem que ser pontuada Mesmo depois do final da ditadura militar, o código florestal nunca foi cumprido Nunca foi respeitado como devia Apesar de existir há tanto tempo, as multas e sanções só começaram a ser realmente aplicadas depois de 98 E como tudo no Brasil, são os pobres que pagam o pato Pegando novamente a Amazônia como exemplo Eu sei de relatos de pessoas que eu conheço De que lá na região norte do Brasil, nessas áreas mais rurais Você tem uma sensação de ranço das pessoas No sentido de que elas se sentem como traídas pelo Estado Por quê? Porque o povo, a maioria é gaúcho, que foi morar lá na época da ditadura Que recebeu incentivos pra desmatar, hoje recebe multa Foi por essas e outras razões que morreu a Dorothy Steng lá, aquela missionária inglesa lá da Amazônia E ainda hoje o sistema de terra lá funciona na base da grilagem O que é a grilagem? É quando o ricaço quer ter um monte de terra, mas ele não pode Por algum motivo, sei lá, pra fugir do fisco É o que ele faz, ele pega laranjas Geralmente algum pobre coitado Faz um documento falso no nome dele E fala pro governo que aquela terra já era a dele há muito tempo Mas na verdade a terra é pública A terra é do Estado Com conhecidos em cartórios, né? Eles molham a mão desses conhecidos E eles validam esses documentos Ou seja, eles conseguem privatizar uma área de terra pública do Estado De maneira ilegal O Brasil tem uma burocracia tão bagunçada Que nem os oficiais do governo Ninguém sabe que terra é de quem É tudo uma zona E passou por tantos governos diferentes Que fica muito difícil pra polícia Ou mesmo pro governo descobrir as fraudes Pra dar credibilidade pro fato A primeira coisa que o grilheiro faz é o quê? Ele desmata a terra inteira Pronto, porque aí ninguém pode dizer que tava improdutivo Ó, tá bem, tá tudo desmatado Ó, tá, tá Sou eu, tô usando isso aqui há 30 anos Mentira, né? Pra dizer que é área produtiva Mas não é Aí eles deixam o pasto lá sem nada E vendem Ou então eles deixam o pobre coitado lá na terra Porque depois aí é ele que vai pagar o pato, né? Caso a justiça caia em cima dele Teve uma operação da Polícia Federal Que tentou pegar os grilheiros, né? Pegar de volta pro governo As terras que tinham sido griladas E foi um fiasco Teve protestos lá na Amazônia Porque as pessoas não queriam que a Polícia Federal Fosse lá pra pegar as terras deles de volta E é a mesma coisa que acontece com favela, entendeu? A omissão do governo é deixar a favela acontecer Tirar a favela de lá, a força E obrigar todo mundo a sair Sabe? É... Então o que acontece? O que o governo tem que fazer é impedir que essas coisas aconteçam Depois, o pobre coitado lá da terra grilada lá Ele não tem culpa nenhuma, né? Ele se vê com uma mão na frente e outra atrás A terra que não era dele, era do governo Volta pro governo E aí o grilheiro de verdade não foi pego Então quer dizer, isso também não tá certo E o grilheiro faz o que? Ele pega essas terras ilegais e deixa com esses pastos vazios Pra fazer um estoque de especulação agrária É isso mesmo, um estoque de terras vendáveis Mas não necessariamente vendidas Desmatadas e improdutivas E mesmo que o governo faça esse pente fino A área já foi desmatada Já foi perdida Toda a informação biológica que tava lá Todas as espécies que viviam ali já foram mortas Já foram extintas Já desapareceram Então quem é que ganha a multa? Quem é que é preso? São esses laranjas São os proprietários de áreas pequenas Enquanto os grandes desmatadores Os grandes proprietários Eles subornam ou matam os fiscais do Ibama Eles desmatam sem registrar as áreas de reserva legal em cartório Eles não cumprem as normas de reflorestamento Ou seja, tá tudo errado Tá tudo erradíssimo A fiscalização não funciona Ou seja, o Código Florestal Que só existe no papel E efetivamente não funciona Precisa ser revisto Isso é um fato Mas vamos agora aos grandes problemas Como que esse código vai ser revisto? Bom, em 2009 já tava previsto já a mudança desse código Alguma coisa tinha que acontecer E a bancada ruralista do Congresso é que deu o pontapé inicial Ela é composta exatamente por esses grandes ruralistas Que querem expandir as produções deles E desmatar de qualquer jeito Não sei se eles são grileiros ou não Talvez possa ser ingenuidade minha achar que eles não são Mas eles não querem manter 80% da floresta amazônica em pé E muito menos pagar pela área desmatada Ou replantar em outro lugar Além do que, né Você deixar a floresta em pé atrapalha esse mecanismo de especulação agrária Que eu tava falando Essa história de manter a terra desocupada Pra você ficar vendendo, comprando Dependendo de como tiver o fluxo do mercado Quem fez o relatório do novo Código Florestal Foi o Aldo Rebelo Que é do Partido Comunista E ele apresentou esse relatório, né Mais ou menos na metade de 2010 A priori, o que foi que ele mudou do Código Antigo? Bom, sobre as APPs O Código do Aldo Rebelo mantém as áreas das APPs Ele só altera as áreas pra rios até 10 metros de largura Que de 30 metros passa pra 15 metros De floresta pra cada lado E ele admite que nessas áreas sejam plantadas Culturas arbóreas perenes Ou seja, áreas de cultivo comercial, né Desde que você não precise cortar essas árvores Então, sei lá, laranja Maçã, goiaba, limão E o extrativismo florestal Além do pastoreio Dentro dessas áreas Ou seja, as vacas poderiam circular lá dentro Especialmente nas áreas de encosta E de altitude elevada Ou seja, em dois minutos A floresta ia ser substituída por um pomar Acredite, esse é só o primeiro dos problemas Mesmo a largura das APPs É o menor dos problemas, a gente vai ver Dois, sobre as reservas legais Mantém o tamanho das reservas vigentes no código antigo Só que ele quer somar as APPs com as reservas legais Ou seja, se as reservas legais eram 80% da área Fora as APPs Ele quer somar os dois E essa é importante, hein Os imóveis até 4 módulos fiscais Ou seja, as áreas pequenas Podem considerar a área de reserva legal só o que sobrou De vegetação nativa até 22 de julho de 2008 Se não sobrou nada Então não tem reserva legal E ele admite a exploração econômica da reserva legal Desde que ela seja aprovada por um órgão competente Três, sobre as licenças Para supressão de vegetação nativa Antes elas só poderiam ser dadas pelo governo federal Tanto para áreas estaduais quanto para áreas federais No caso do novo código Ele permite que cada estado Seja responsável pelas áreas estaduais E aí as reservas legais Não precisam mais ser registradas em cartório Ao contrário Ela vai ter que ser registrada no CAR Cadastro Ambiental Rural Criado pelo projeto Onde todos os imóveis rurais do Brasil vão ter que ser registrados Numa tentativa aí de melhorar essa ideia de saber Que terra que é privada Que terra que é pública Que o Brasil não sabe até hoje Sobre o reflorestamento 4 Dispensa as propriedades até 4 módulos de reflorestar Já tinha falado isso Quem desmatou antes dos percentuais vigentes de 2001 Ou seja, por exemplo A Amazônia antes era 50% Depois de 2001 passou para 80% Quem já tinha desmatado 50% Está dispensado de ter que reflorestar essa área Porque você já tinha aquela propriedade Antes da lei vigente aumentar a área de reserva legal Ou seja, se o proprietário antes estava cumprindo a lei Não tem motivo para ser penalizado depois Talvez isso seja uma medida justa 5 Anistia de multa para quem desmatou até 22 de julho de 2008 Para ter o perdão das dívidas O produtor tem que assinar um termo de conduta Para regularizar as áreas de proteção E finalmente o mais interessante de todos Moratória do desmatamento Proíbe novos desmatamentos Em todas as áreas nativas De propriedades rurais do país Por 5 anos a partir da promulgação da nova lei Bom, parece ter pontos positivos e negativos aí Por incresça que parível Foi o próprio filho do Sarney O Sarney Filho Que é do Partido Verde do Maranhão E deputado federal Ele ficou preocupado que essa legislação nova Pudesse dar um passo para trás Em tudo aquilo que a gente já conseguiu Sobre preservação ambiental Ele trabalhou no governo do Fernando Henrique Como ministro do meio ambiente O Sarney Filho Isso gerou um debate longo em 2010 Era no eleitoral Tudo ficou acalorado Mas enfim, ninguém resolveu nada Algumas coisas mudaram Depois dos debates na Câmara Mudaram esse relatório original 1. Permissão para intervenção Ou supressão Ou seja, derrubada das APPs E manutenção de atividades Consolidadas até 22 de julho de 2008 Na hipótese de utilidade pública Interesse social de baixo impacto ambiental Bem como atividades agropastoriz De ecoturismo ou turismo rural Ou seja, se você tivesse algum desses motivos Para ter destruído as APPs da sua propriedade Você está dispensado de reflorestar Até desde que você tenha feito isso Antes de 22 de julho de 2008 Ou seja, tudo Qualquer motivo que você tenha tido Para desmatar Está perdoado E no caso das áreas mais críticas Como por exemplo Restingas, áreas de nascente Áreas de mananciais E tal Só podem ter sido desmatadas Para utilidade pública Ou seja, se o governo mandou Se não, não Enfim, em julho de 2010 O texto foi aprovado Pela comissão especial da Câmara Que tinha sido feita Só para discutir isso Houve um debate de cientistas Na FAPES em agosto E entre outras coisas Eles disseram que não tinha Nenhum respaldo científico Na aprovação do novo código E que 90% da mala hidrográfica do Brasil É composta por rios Com menos de 10 metros de largura Ou seja, diminuir a área de APP Para rios estreitos Ia ser muito, muito prejudicial Ia fazer muita diferença Nas florestas do Brasil inteiro Também falaram Ok, você manter áreas de plantio De vegetação perene Sei lá, um monte de macieiras Na área de inclinação Você impede deslizamentos Impede desmoronamentos Realmente você está mantendo Aquela área com árvores Mas você elimina Toda a biodiversidade da região E você não mantém O equilíbrio ecológico Que é uma das normas Da reserva legal Aí beleza Eleição Dilma ganhou Começa em 2011 Retorno às discussões A câmera tinha aprovado o texto Mas ainda não tinha votado a medida E a especulação De que o novo código Ia ser aprovado Sem problema nenhum Levou a uma corrida de desmatamento No mês de abril de 2011 Houve desmatamento recorde na Amazônia Mesmo sendo épocas de chuva Onde naturalmente desmata menos Porque é mais difícil desmatar Quando está tudo molhado O pessoal começou a desmatar tudo Porque eles acreditavam Que o novo código Ia anistiar todo mundo Eba, a gente pode desmatar tudo Eee, ninguém vai prender a gente Meio felizão vocês E ainda por cima burros Porque mesmo sendo mais frouxo O novo código era muito claro em dizer Que só ia ser anistiado Quem desmatou até 22 de julho de 2008 Quem desmatou depois disso Não ia ser anistiado Mas por que que fizeram isso? Porque ia vencer em junho de 2011 O prazo pra fazer a regularização ambiental Espertão, pessoal Muito esperto Mas isso foi um sinal Mas no final não foi votado nada Sempre achavam coisas pra corrigir no texto Um dos melhores pontos do novo código Que tinha sido proposto Foi eliminado pelo bundão do Aldo Rebelo Que foi a moratória do desmatamento Ou seja, a proibição de desmatar Durante 5 anos Enquanto tivesse nessa transição Do código antigo pro código novo Um monte de governadores Eu sei que o governador da Bahia é um deles Escreveu pro Aldo Rebelo Implorando pra ele tirar essa medida E ele acatou Tirou aquele negócio da medida Ou seja, tudo só piora A Dilma então resolveu fazer uma coisa Que me deixou muito impressionado Ela aceitou falar com os ex-ministros do meio ambiente Eles ficaram preocupados Com esse aumento do desmatamento Só com a possibilidade de aprovação do código Com esse aumento recorde de desmatamento E escreveram uma carta pra Dilma Tem uns links aqui embaixo Entre esses ministros do meio ambiente Estava o filho do Sarney A Marina Silva O Luiz Carlos Mink E mais outros 6 ex-ministros 9 no total Impressionou por causa daquelas brigas Que ela teve com a Marina Silva Na época que Ela era a ministra do meio ambiente Porque a Dilma era a que discordava da Marina Então me impressionou essa preocupação dela Enfim E ela ficou muito preocupada com o novo código Ela falou que era inaceitável Anistiar desmatadores ilegais E também que não era adequado Passar o poder das concessões de desmatamento Pros estados Além de deixar boi e vaca Circulando dentro de ar de preservação permanente Ela chegou a dizer que Se ela não pudesse vetar o novo código parcialmente Ela ia vetar tudo Mas ela disse que ia ser favorável Ao abrandamento das leis Pros pequenos produtores O grande problema do novo código São essas más interpretações O fato de muita gente desmatar ilegalmente Não é desculpa Pra fazer com que eles possam desmatar legalmente É muito complicado o que foi gerado Pros pequenos produtores Mas são os grandes produtores Que vão continuar ganhando em cima Eles vão ser os grandes beneficiados E ainda que o novo código Conceda licença total de desmatamento Pras áreas que tem até quadromódulos fiscais Os grandes produtores vão achar alguma solução Pra burlar isso daí Sei lá, eles vão dividir as terras deles E colocar um laranja Pra proprietário de cada uma Pra dizer que na verdade são áreas pequenas E aí eles vão desmatar tudo de todas elas Porque aí com áreas pequenas Eles não são obrigados a replantar Enfim, eles vão dar um jeito Eles vão dar um jeito de fazer alguma pilantragem Pra desmatar tudo A bancada ruralista tá fazendo propaganda Pra todos os produtores rurais E pra população em geral De que o Brasil precisa de comida A gente tem que desmatar tudo A gente precisa de grãos A gente precisa de legumes A gente precisa de carne Isso é tudo falácia No Brasil não falta comida A comida no Brasil Ela é mal distribuída A gente tem uma taxa de desperdício de comida Absurda É a coisa na faixa dos 30% Além do mais Apesar dos pequenos produtores Venderem pro mercado interno Os grandes produtores Estão cagando Pro povo brasileiro A maioria da soja produzida no Brasil Vai pra China O maior impulso novo De produção de carne bovina no Brasil É pra exportação Uns 20% de toda a carne bovina do Brasil É exportada E a exportação é o maior motor Da expansão pecuária do Brasil E de novo Se você acha que eu tô exagerando Eu vou mostrar de novo aqui Os mapas que eu mostrei No meu vídeo sobre Belo Monte Olha só o que foi feito Da grande fronteira agrícola do Brasil O Mato Grosso Hoje carinhosamente conhecido Como Mato Fino Já que foi tudo embora Olha o que sobrou Uma mancha verde na parte direita Sabe o que é essa mancha? É o Parque do Xingu Índio pode ter tudo quanto é defeito Mas ele não desmata tanto Quanto o Homem Branco E o Parque do Xingu Pode ser isolado Ou seja, pode ser uma ilha Lá de preservação Mas a água do rio Vem de fora da reserva Ela vem cheia de agrotóxicos Que são utilizados Nas plantações de soja Que mata os peixes E adoece as pessoas Que vivem no parque Ou seja, adoece os índios Ou seja, não é a única solução Manter os índios no parque E pronto O resto pode ser destruído Em suma O Código Florestal Precisa mesmo de uma revisão Mas esse novo código Tá cheio de buracos inadmissíveis Eu acho que não devia ter sido suspensa A moratória do desmatamento Foi uma atitude de bunda mole Repito Bunda mole do Aldo Rebelo Que agora até foi renomeado Pra ministro dos esportes O cara Nossa O cara faz tudo O cara é entregador de pizza É professor de física quântica Jogador da seleção O cara é tudo Incrível Eu também tenho minhas dúvidas Se essa redução De 30 pra 15 metros Das APPs Não vai ser tão inócuo Assim Só por se tratarem De rios mais estreitos Exatamente por esses motivos Que os professores falaram De que 90% da mala hidrográfica Do Brasil É composta por rios Dessa largura E eu duvido Que faça muita diferença Pros produtores Perderem 15 metros De cada lado do rio Eu duvido Que isso faça muita diferença Pros produtores Mas com certeza Faz muita diferença Pra floresta E também é importante Que seja mantida A mata original E não uma horda de laranjeiras Ok Somar as APPs Com as reservas legais Talvez não seja o maior Dos problemas Talvez isso possa ser Uma coisa Que seja tolerável No novo código Mas isso De qualquer jeito Não são áreas Pra boi pastar Manter a legislação Antes de 2001 Pra quem obedeceu A regra anterior Ou seja Não culpar as pessoas Que desmataram a mais Depois que as normas De desmatamento Ficaram mais rígidas Me parece coerente Eu acho que me parece coerente Perdoar essas pessoas Mas tem que ser pessoas Que cumpriam a lei antes Mas é um absurdo Que fazendas Ter quatro módulos fiscais Sejam liberadas De ter que reflorestar Isso vai começar pequeno Mas aí vão repartir tudo E aí vai dar merda Quanto a anistia Até pode ser que seja Um bom instrumento Porque pra você ter anistia Você vai ter que se cadastrar Então pode ser que seja Um bom instrumento de controle Uma barganha Eu anistio Eu tô a multa Mas em compensação Você agora não pode mais Ser contra a lei Você obriga eles A se recadastrar Mas isso só vai surtir efeito Se a lei for cumprida Tem que tomar cuidado Pra não virar um ódio E responsabilidade Ou seja Quem desmata é perdoado Que legal Ótimo Tem que tomar muito cuidado com isso E onde os honestos Pagam pelos criminosos Isso é que não pode acontecer E principalmente Impedir que novas terras Sejam griladas Porque isso É o que tá acabando com tudo Porque depois que já foi grilada Aí tão os cobre cortados lá E o que já tava lá A mata já foi destruída Tem que impedir Novas grilagens Essa história do cadastro Ambiental rural Esse cara aí Pode ser uma excelente ideia Talvez Se for fiscalizado direito Se não for Não vai adiantar bosta nenhuma Enfim A Câmara votou Esse projeto peneira Como se fosse bom Em maio de 2011 E o Senado aprovou também Mas também com algumas mudanças do texto Agora em dezembro de 2011 As mudanças Segundo a bancada ruralista Eram ruins para os pequenos proprietários Porque regularizar Todas as apps E todas as reservas legais Como prevê o novo código Ia custar muito dinheiro Desses proprietários Porque eles iam ter que pagar Pelos laudos Iam ter que pagar Pelos reflorestamentos E etc Portanto resolveram votar Outro texto E isso fica pra março Agora de 2012 Vai demorar muito ainda Pra isso chegar na mão da Dilma Que pode ou não cumprir Aquilo que ela disse O movimento Floresta faz a diferença Também vou linkar aqui O site deles Tem levantado exatamente Essa bandeira Dilma Cumpra o que você prometeu Cumpra aquilo que você disse Na reunião Dos ex-ministros do meu ambiente Mas enquanto isso não acontece Ela votou uma medida Que suspende A cobrança de multa De desmatamento Até a aprovação do código Até março Quer dizer Ela belisca com uma mão Mas ela sopra com a outra Bonito hein Dilma Muito bom hein E vale lembrar agora Uma frase Que foi comentada Pelo professor da Unicamp E presidente Da Associação Brasileira De Ciência Ecológica E da Conservação Professor Thomas Levenson A forma como A reforma do código florestal Está sendo feita A toca de caixa É perigosa Errar com a legislação tributária Ou eleitoral Causa um estrago imediato Mas é possível mudar Com a legislação ambiental É mais grave Porque o que foi destruído Não tem recall Bom então é isso que eu tinha pra falar Foi um vídeo longo Desculpa a demora aí Pra fazer Mas é porque Deu trabalho Pra pesquisar tudo isso Bom E é isso aí Um abraço pra vocês E até a próxima E é isso aí